Chiu Paiani, o cara tá louco a mãe Tô um pá de chifre, depois desapareceu Eu tomei raiva da cara dessa cachorra Eu quero que ela sofra, eu quero que ela morra Pra apagar de vez tudo o que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cachorra Eu quero que ela sofra, eu quero que ela morra Pra apagar de vez tudo o que fez comigo Trabalhei o ano inteiro, de janeiro a janeiro Peguei o meu dinheiro, investi na safada Lidei um banho de loja, mandei bota mega ré A nega que era feia, ficou um filé Me desilicone nela, deixei ela turbinada Anda de lupa no zói, a nega tá invocada Deixei ela gostoso no pagamento que nem deu Me botou um pá de chifre, depois desapareceu Eu tomei raiva da cara dessa cachorra Eu quero que ela sofra, eu quero que ela morra Pra apagar de vez tudo o que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cachorra Eu quero que ela sofra, eu quero que ela morra Pra apagar de vez tudo o que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cachorra Eu quero que ela sofra, eu quero que ela morra Pra apagar de vez tudo o que fez comigo Eu tomei raiva da cara dessa cachorra Eu quero que ela sofra, eu quero que ela morra Pra pagar de vez tudo que fez comigo